e aqui galera ó ó como é que tá ó ó brilhando ó tudo isso eu removo essas borrachinhas para lavar enxugo bem lembrando que eu seguro sempre com dois panos assim ó para não manchar porque você pega no metal depois pega aqui vai ficar amar certo que depois dá para você limpar né aqui dentro praticamente eu já terminei essa manutenção aqui dentro aqui ó como é que tá tudo limpinho filézinho é encaixadinho aqui o arraste novo é botãozinho foi lavado também então a gente vem agora calça um fio aqui para evitar de puxar e ter que arrancar aqui nos terminais a gente coloca as borrachinhas daqui ó são muito importantes que não pode perder mais cuidado pois fechou e pronto beleza copinho já tá trocado aqui também ó rodando filé sem folga tudo ajustadinho lubrificadozinho tchau e benção e aí e aí